Agora, conversa com o terapeuta, Clinton Alves. Bom dia, Clinton. Bom dia, Humberto. Bom dia, André. E a você, ouvinte da Nova, nessa segunda-feira, estou aqui em nome da Siga Natural e quero trazer uma dica pra você. Você tem cuidado bem do seu fígado? Tem feito exames pra saber se seu fígado está bem ou nunca fez um exame, por exemplo, de ultrassonografia? Você sabia que a sua saúde pode estar em risco? Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Fique atento às informações que trago agora. Terapeuta naturalista Clinton Alves. Estima-se que a hepatite afeta aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo, gerando quase um milhão de mortes por ano. Terapeuta, quais os fatores que podem estar ocasionando esse problema e como prevenir o surgimento do mesmo? Amigos, o fígado é um dos órgãos que mais sofrem diariamente. São muitos aditivos químicos e artificiais na alimentação, nas bebidas, o excesso de açúcar, o excesso de gordura e fritura, o uso indiscriminado e continuado de alguns medicamentos, o uso de bebida alcoólica, a má combinação de alimento, se consome muito alimento na mesma refeição, tudo isso acaba sobrecarregando o fígado e isso resulta em uma epidemia mundial de gordura no fígado. As doenças do fígado geralmente são silenciosas e inicialmente não apresentam sintomas. Há uma estimativa que cerca de 25 pessoas em cada 100 em todo mundo tem algum nível de gordura no fígado e com o tempo a presença da gordura no fígado pode causar um processo de inflamação no corpo chamado esteato hepatite. É um hepatite que é a inflamação do fígado por causa do excesso de gordura e a gordura no fígado pode ser provocada por esses fatores que eu falei e se você não trata gordura no fígado ela pode evoluir para um hepatite, para uma cirrose e até câncer e com certeza você não quer isso. Então adote bons hábitos, faça atividade física, cuide bem da sua alimentação e para ajudar a você cuidar bem do seu fígado. A Siga Natural coloca à tua disposição o arrelique. O arrelique ajuda a desinflamar o seu fígado. O arrelique ajuda você queimar a gordura do fígado e isso vai resultar na saúde dessa glândula. Você precisa cuidar dos seus hábitos e usar o arrelique todos os dias. O arrelique também vai ajudar a melhorar a qualidade do teu sangue. Se você tem um sangue muito viscoso, pesado para ser bombeado pelo coração, cheio de gordura, cheio de açúcar, adote bons hábitos e passe a usar o arrelique diariamente. A tendência é o seu sangue ficar mais leve, menos denso, favorecendo a saúde do coração, evitando problemas para os rins, evitando o entupimento de artérias, evitando também a sobrecarga do fígado, porque o excesso de colesterol, o excesso de açúcar e de triglicerídeos também vão sobrecarregar o fígado. E você precisa cuidar dessas taxas, adotando bons hábitos e usando o arrelique. Não demore! Vá hoje mesmo na farmácia e compre o arrelique. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves. Pois é, terapeuta, muito obrigado pela sua participação. O senhor agora volta na próxima quarta-feira, trazendo outras dicas de saúde aqui no programa Jornal da Manhã. Amigos, muito obrigado, uma boa semana, a você querido ouvinte também. Olha, na quarta estarei de volta, se Deus quiser, com mais informações em nome da Siga Natural. Tchau!